Bom pessoal, vou fazer uma apresentação desse canhão LED, como vocês estão vendo aí Ele é potente, bem potente, como vocês estão vendo Isso aí serve pra qualquer tipo de balada, qualquer tipo de eventos, tá bom? E um preço saciável, tá bom? Então vamos falar um pouco dele Ele é bivolt, tanto faz 110 como 220 Tem 36 LED A voltage dele, os watts, voltage não, os watts dele vai de 6 a 18 watts A combinação de cores de luzes Azul, verde E vermelho Então ela também tem o estrobo dela, tá bom? Pessoal, vou falar pra vocês Vamos lá Tanto faz você estar usando ela por a mesa da MX-512 Que é essa que eu tô mexendo Ou controlando pelos botões do painelzinho que ele tem atrás, tá bom? Então vamos lá pra vocês verem as frequências de LED dela Então aqui, você pode vir aqui Baixar ele E tirar os volumes de luzes Deixar só o azul Tirar o azul e deixar só o verde Tirar o verde e deixar só o vermelho Ou cruzamento de cores Que ela vai dar essas misturas Que vocês estão vendo, tá bom? E o cruzamento melhor é esse aqui, pessoal Olha aí, pessoal Então eu tenho esse estrobo Como vocês estão vendo aí, ó Rápido E você também pode estar misturando, ó Na frequência Tá vendo? Olha a frequência, né? O giratório que essas lâmpadas dão Então ele tem essa frequência aí Que ele quer usar desse módulo aí, tá bom? Então tem esse outro módulo aqui, ó Vou aumentar a frequência também, ó Mais lento Mais uma mistura de cores também Que vocês estão vendo aí Aqui também eu posso aumentar a velocidade E ele dá uma frequência de piscante aí Como vocês estão vendo, ok? Então tem essas várias frequências Como vocês estão vendo Você pode estar fazendo essa variedade aí Pode estar fazendo aí Essa diferença aí na sua balada No seu evento No seu churrasco No seu aniversário Festa de casamento Festa de batizado Então Esse LED serve para vários tipos de eventos Tá bom? Então fica essa dica aí Você que está montando sua banda Entra no anúncio aí Abaixo do vídeo Tá o link desse produto Bom, agora eu vou falar as cores Desses canhão, tá bom? O RGB é a coloração de três cores Azul Vermelha E verde Então fica aí essa dica aí Pra quem não sabia O que era RGB É a frequência de três luzes Onde dá a diferença gigantesca Você pode fazer É várias colorações diferenciadas Pra quem não sabia Dessa frequência de cores Fica aí essa dica E vamos continuar E vamos lá Tchau